Muito bem-vindos ao 26º episódio da nossa série de 30 devocionais combatendo a ansiedade. Durante 30 dias você está recebendo ferramentas bíblicas eficazes para que você possa combater a ansiedade e prevalecer. Afinal de contas, a palavra de Deus nos traz uma promessa de uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que não é circunstancial, uma paz que é uma pessoa que é o Príncipe da Paz. O título da mensagem de hoje é bastante sugestivo e nos revela uma chave, um princípio muito importante no combate à ansiedade. O título da mensagem de hoje é Você Precisa Descansar. Sim, você precisa descansar e o descanso é um dever para o servo do Senhor. Mas antes de continuarmos, eu quero pedir que você curta esse vídeo se você ainda não fez. Se inscreva no canal se você ainda não fez para você ficar antenado a tudo que é postado aqui no nosso canal, ativa a notificação, esse link aí do sininho do lado desse botão vermelho. Assim, esse engajamento todo vai ajudar o algoritmo do YouTube entregar esse vídeo para ainda mais pessoas, para que ainda mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. O texto que eu quero ler está lá no livro de Gênesis, no capítulo 1º, o primeiro capítulo da Bíblia. Vou começar lendo os últimos versos do capítulo 1º, falando da criação e vou ler os primeiros versos do capítulo 2 também. Gênesis 1, verso 26, a Bíblia diz assim, Então disse Deus, Façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o sexto dia. Capítulo 2, verso 1. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Interessante que, desde os primeiros capítulos da palavra de Deus, desde os primórdios da criação da humanidade, Deus estabeleceu o dia do descanso. Deus estabeleceu o descanso. O interessante é que a Bíblia fala que Deus criou o homem e a mulher para produzir, Deus criou o homem e a mulher com um propósito. Interessante que a Bíblia nos ensina que o trabalho, ele não foi um fruto da queda, o trabalho não é maldito, pelo contrário, houve trabalho antes da criação. No propósito ali de Deus para as nossas vidas, quando ele cria o homem e a mulher, ele já diz, ele já determina que o homem e a mulher trabalhassem. Ele já diz, cresçam, multipliquem, subjuguem a terra, cultivem a terra, façam aí a gestão de toda a terra. O próprio Deus, ele trabalhou na criação. Antes mesmo ali da queda da humanidade, Deus criou o universo, Deus criou tudo que existe. É inerente à natureza de Deus o trabalho. O trabalho era para ser algo prazeroso para todos nós em todo o tempo. O que aconteceu depois da queda é que o homem passou a depender do trabalho para subsistir. Uma das maldições em decorrência das ações do homem, das escolhas erradas, da desobediência, é que do suor do nosso rosto nós comeríamos o nosso pão. Mas ainda o Deus que nos programou, sim, para que pudéssemos ser frutíferos, para que pudéssemos produzir, para que pudéssemos trabalhar, que faz parte da vida, da bênção do Senhor para todos nós, da imagem e semelhança de Deus o trabalho, ainda assim, Deus determinou que nós deveríamos descansar. Como Deus nos programou para produzirmos, para sermos frutíferos, Deus nos programou também para descansar. A Bíblia nos ensina que depois de criar o homem ali no sexto dia da criação, depois de determinar o propósito de Deus, o propósito divino para o homem aqui na terra, a primeira ação do homem, sabe qual que foi? Descansar. Deus declarou, crescer e multiplicar sejam frutíferos, subjugar, influenciar. Deus determinou todo aquele potencial divino do homem. Logo depois do sexto dia, a primeira ação do homem, o que o homem tinha que fazer logo depois de ser criado? Descansar. Veio o sétimo dia, o dia do descanso. Dentre todas as lições que eu aprendo aqui, de acordo com o propósito de Deus, não há fruto sem descanso. Não há como o propósito de Deus ser cumprido se o ser humano não descansar. Isso é contrário a todas as preconcepções da sociedade moderna. Mas, a ciência já confirma o que a palavra nos ensinava desde lá do Gênesis, desde lá da criação do homem e da mulher, desde o princípio de tudo. A ciência já confirma que o ser humano precisa do descanso. O ser humano precisa de uma higiene adequada do sono. O ser humano precisa descansar sem descanso. Essa máquina aqui que nós fomos presenteados por Deus com ela, ela vai secumbir antes da hora. A ciência já testifica isso, a humanidade já confirma isso, o que a própria palavra de Deus já nos ensinava. Sim, Deus nos criou e ele determinou que nós pudéssemos dar frutos, nós temos potencial divino para o trabalho, para gerar muitos frutos, mas o mesmo Deus que nos programou para o trabalho, ele nos programou também com a necessidade do sono, com a necessidade do descanso. Interessante que lá na frente, Êxodo no capítulo 20, quando Deus vem ali através de Moisés para o povo de Israel e ele traz a lei que de forma alguma foi algo negativo, pelo contrário, sim, eu sou um pregador da graça de Deus, eu creio na graça de Deus, mas a lei não foi algo negativo como muitos pintam aí fora, não. A lei ali determinava costumes, determinava proceder que diferenciaria o povo de Israel das outras nações. A lei veio para abençoar o povo de Israel naquele contexto e a lei ela iria apontar a humanidade para Cristo Jesus, aquele que cumpriu a lei e derramou sobre nós a graça divina. Lá no Monte Sinai a Bíblia fala que através de Moisés Deus dá ao povo de Israel a lei e dá ali os dez mandamentos. Se eu posso colocar uma ordem ali de importância para Deus, ali estaria o top 10 do Senhor. Aquilo que Deus considerava de extrema importância que o povo de Israel, que a nação de Deus obedecesse. Ali nós temos determinações ali que são muito importantes para uma sociedade até nos dias de hoje porque a palavra de Deus permanece irrelevante. A palavra de Deus é atemporal, é mais moderna do que o mais moderno dos conceitos que nós conhecemos hoje. Mas lá a Bíblia nos mostra que algumas coisas muito importantes para a nossa sociedade Deus já havia determinado para o povo de Israel como não matarás, não darás falso testemunho, dentre tantos outros mandamentos muito importantes, não furtarás. Dentre todos esses mandamentos, nós vemos ali dos dez, nove mandamentos eram no aspecto moral, mas um deles sobressai para mim que ensina o princípio que eu quero compartilhar no devocional de hoje. Um deles era o dia de sábado. Uma determinação para o povo de Israel. uma vez por semana com frequência em todas as semanas eles teriam que ter o dia do descanso. O dia de refletir sobre os feitos já realizados, o dia de refletir sobre toda uma semana, de se programar para uma próxima semana, o dia que você iria se abster dos seus afazeres aí do dia a dia, iria descansar, iria se reconectar com Deus. O descanso era um mandamento, o descanso era um dever. Você precisa descansar. Você foi programado com essa necessidade. Não há frutos, não há produtividade sem a quantidade certa de descanso. Você não vai vencer a ansiedade se você não descansar. É bíblico isso. Deus condena a preguiça. A preguiça não é algo do Senhor. Mas, ao contrário do que muitos pensam, o descanso não é antagônico à produtividade. Muito pelo contrário, não existe produtividade sem a quantidade certa de descanso. Não existe crescimento sustentável sem descanso. Interessante que ali nos mandamentos, nos dez mandamentos, eu aprendo que o descanso era a responsabilidade do homem. Deus não vai descansar por você. É sua responsabilidade descansar. Deus me livre de chegar lá na eternidade e Deus virar para mim e disser eu teria mais dez anos, mais quinze anos de produtividade para você, mas você não vivenciou o meu propósito pleno na terra porque você não cumpriu a sua responsabilidade, porque você não descansou. Sim, nós estamos na dispensação da graça. Bíblicamente, aprendemos ali no Novo Testamento que o homem não foi criado para o sábado, o homem não é servo do sábado, mas o sábado foi criado para beneficiar o homem. Em outras palavras, não precisamos obedecer um dia certo na semana, que o sábado seja o dia do seu descanso, talvez você trabalhe no sábado, você pode tirar ali outro dia na semana. A lição é que com frequência, semanalmente, você precisa do seu descanso. Todas as noites você precisa dormir e a quantidade certa de sono para que você possa combater e prevalecer contra a ansiedade. a ciência mais uma vez confirma isso, que a pessoa que tem menos sono está mais propensa a qualquer enfermidade da alma, ela está mais propensa a ser mais ansiosa. Você precisa da quantidade adequada de sono, isso é responsabilidade sua, você tem que fazer a sua parte. Interessante que aprendemos na palavra do Senhor também, que descansar é confiar no Senhor. Nós descansamos quando sabemos que fizemos a nossa parte, trabalhamos durante o dia, durante a semana, fizemos o que nós podíamos fazer, agora nós vamos confiar que Deus vai fazer o que Ele pode fazer. Se eu me canso, se eu sou limitado, o meu Deus não se cansa, o meu Deus é ilimitado. Por isso eu vou fazer a minha parte e eu vou confiar no Senhor. Descansar é um exercício de fé, descansar é algo que você precisa se esforçar para fazer ainda mais da cultura dos dias de hoje, onde valoriza a escassez do descanso, onde valoriza a produtividade. E eu sou completamente a favor de produtividade, do trabalho, mas a Bíblia me ensina, a Bíblia me exorta que não há produtividade plena, não há frutos de maneira sustentável, não há desenvolvimento, não há saúde, não há propósito, não há frutos sem descanso. Interessante que no Novo Testamento a maioria dos milagres, a esmagadora maioria dos milagres que Jesus realizou aqui na Terra, Ele realizou no dia de sábado. Entre todas as lições que eu aprendo aqui, eu aprendo que quando você descansar no Senhor, Jesus vai fazer grandes milagres na sua vida. A maioria dos milagres que você experimentar aqui na Terra será quando você descansar no Senhor, sim, quando você fizer a sua parte, quando você fazer o que você pode fazer e você confiar que Deus vai fazer o que você não pode fazer. confia no Senhor, faz o bem, habita na Terra, vive tranquilo, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Davi, ele é instrumento do Senhor para dizer essas palavras lá em Salmo no capítulo 37. Sim, faça o que você pode fazer, mas entenda que descansar é um dever do cristão, descansar é um mandamento do cristão. Para o cristão, não há frutos de maneira sustentável sem a quantidade certa de descanso. Aprenda, você precisa descansar. Se essa mensagem falou com você, não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, ativando as notificações se você ainda não fez e clica nessa setinha aqui embaixo e compartilha esse vídeo para que mais e mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. Tchau. 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 Tchau.